Faz tempo que ela tava querendo, né, um acabamento, agora ela vai pra um primer, né? Vamos aplicar aí umas... Quantas mãos, Carmel, né? Vai hoje? Quatro mãos, quatro, cinco de mão, né? Pô, na hora que eu mostrei a foto, ele falou, cara, é faz três anos que eu guardo essa foto. Bateu, pegou. Mas, ó, a partir de agora, comece a engajar lá que vai ter uma surpresa no final do mês. E se der bom esse mês, eu vou fazer todos os meses. Aplicação do primer de enchimento no GMC, o gigantinho da WKLU Garage. Então, simbora pra mais um vídeo, rapaziada. Super gordinho. E aí, Estevão? Tá bom, irmão? Muito bom. Super show, e aí? Qual que é a pegada de hoje que a galerinha da WKLU vai assistir? Galerinha, faz tempo que ela tava querendo, né? Um acabamento, agora ela vai pra um primer, né? Primer de enchimento aí, já tá com o epóxi, agora vamos pro primer de enchimento. Então agora já tá chegando na reta final mesmo, gordinho. Com a pintura. Agora tá. Agora nós tamo no... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver que cor será. Vai ser o azul mesmo? Ou já mudou? Eu não sei, rapaz. Eu acho que já mudou, João. Eu acho que já mudou, porque pelo último vídeo, né? Tava filmando aqui, o Calil falou que era vermelho e maçã. Então. Exatamente. Então esse azul esqueça, galerinha. É. Esse azul não vai existir mais. Agora o que vai existir agora... O super maçã. É a maçã do amor. Agora falta saber qual camada que vai ser esse maçã, né? Esse gordinho, cara. Essa duplinha aqui é só por Deus. Seu Carlão tá finalizando aí aonde tem os arrematinhos agora de linchamento, né? Vamos aplicar aí umas... Quantas mãos, Carlão, né? Vai hoje? Ah, vamos quatro mãos. Quatro mãos. Quatro, cinco de mão, né? Quatro. Primeir... De enchimento. De enchimento. E esse aí depois é aquele esquema também. Tem que vir e taquear ele também, né? Tem que vir e taqueadinho, bonitinho. Vai deixar lisinho pro Gordinho pintar depois. Vai ficar bonito que nem eu. Ele parece o burrinho do Xeréque, né? Vai, ele quis falar de boniteza, né, Gordinho? Essas horas... Não, mas você não viu lá no desenho lá também? Hora que ele vira o alazão? É, rapaz. Ele tá mais ou menos assim, o alazão. Daqui a pouco volta o normal. Não, não. É... Você é o burrinho de Xeréque? Olha o Xeréque ali. Olha o Xeréque aqui. Ai, meu Deus. Aí moeou. Eu vou falar o quê? Eu só perco? Eu nem falo mais nada. E o Samuel é o quê? Samuel é... É o gado de botas. É o gado de botas. Não, filha. É o gado de botas. O gado de botas é zica, rapaz. Que ninguém ganha dele. Faz a carinha de... De coitadinho. De coitadinho. Galera, vamos voltar. Vamos voltar pros carros, velho. A brincadeira é boa. Agora a galera tá num negócio sério aqui. Super sério. Afinal de contas, isso aí não é brincadeira não, né, gordinho? O Hudson já deu o ultimato, né? Não quer mais o azul. Vamos descartar o azul. Vamos partir pro vermelhão. Vamos partir pro vermelho, né? Agora vai sair bastante vermelho, hein, galera? Vai sair bastante vermelho. Porque tem a... A do Elvis. A Luivinha. Vai ter essa aqui. Vai ter essa daqui. E eu acho que... Furgão também. Será? E aí, então... Aí vai ser... Duas? Ó! É tudo perda. E o cefalo abaixinho. É. Porque o Jack tá lá. É. Olha lá o dono. É. Super cabelo. O gelzinho, Calil? Ó. Celoso e furioso. Eu achei que ele tava de lacinho. Não, Calil, deu uma rebeldia. Deu uma rebeldia, gordinho? Ó, ó, meu Deus do céu. Segunda. Eu vou ficar quieto. Não vou parar. Por quê? Sabe o que ele tá falando que ele é agora? Ele falou que ele não é o burrinho do Xereque. Ele falou que ele é o alazão. Quando o burrinho vira o alazão. Falei, nossa. Ó, o gordinho falou, é por pouco tempo. É cinco minutos, já volta a ser o burrinho de novo. Ó o seu Calilão, ó. Pra dar o último repasso de rodízio aí, ó. Madeira e mais o primer, entendeu? Porque ela ficou muito tempo, então pegou muito pó, entendeu? Dos outros carros. Vamos falar do primer. Agora vai dar uma alisada em cima. Depois bate um ar. Bate um ar, desengraxa ele. Passa o pano, pega o pó e pau nela. Tudo nessa sequência. Tudo nessa sequência. Então repita a sequência pro pessoal não se perder. Rockete. Rockete. Bate o ar. Bate o ar. Desengraxante. Passa o desengraxante e o paninho pega pó. Paninho pega pó. E primer. Chama. É, chama. Vai dar uma base depois, Calilão? Pra ver como que vai. A cor é. A super cor dela. Já mudaram, né? Mudou, não é mais azul. Aí. Aqui é toda... É constante. Evolução constante. Até a parte. Olha lá. Até a parte. Vou contar uma notícia nova de última hora. Até a parte não vai mais ser cinza. Vocês viram, né, galera? Ó, o Thiago, ele dormiu com 500 cor. Aí ele viu uma cor lá que é. A cor é sensacional também. É, gordinho. Mas a gente vai deixar pro outro episódio. Pro outro episódio só, né, Calilão? Esse aí o povo vai ficar matutando. Qual que é a cor? Vai ficar louco, hein? Vai ficar mais louco que o cinza? Mais bonito que o cinza. Porque aquele cinza também era bonito, né? Era bonito. Mas aí na hora que eu mostrei uma foto pra ele, ele doidou. Tá vendo quem que... É ele que fica. Ele que fica fazendo os caras mudarem todas as cores. Olha essa daqui. Aí é um dia. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Aí os caras ficam meio perdidos. Mas não teve conta. Na hora que eu mostrei a foto, ele falou, cara, faz três anos que eu guardo essa foto. Bateu, pegou. Aí, ó. Tá vendo? Depois de três anos, achou a caminheta que vai ser usada a cor, ó. É, então. Vai ser, né? Porque no começo... Tudo tem o seu momento. No começo que ele queria, ele era... Era... Até ele trouxe uma marrom. Mas ela chegou a passar por essa cor aí, quando foi começar a ferro. Mas foi verdade. Chegou nessa cor também? Já foi pensada. Foi. O dia que ele veio, né, fez a cor. Ele ficou meio desvivo do preto, do marrom. Mas não fala a cor que é. É isso aí. Não fala isso. Aí depois a galerinha não vai ficar sabendo. Vai ficar show de bolichos. Até o Juselito, é trocentas cores toda vez que ele vem aqui. Ah, eu gostei dessa. Ah, eu gostei dessa. Aí agora ele falou. Juselito vai pintar de rosa agora. Rosa? É, rosa só. Pink. Ah, meu Deus. Então não vai chamar o Juselito e chama Pantera cor-de-rosa. Qual é o vídeo de hoje? Ferrugem na veia. Não, foi o de ontem. Não, o de ontem foi ferrugem na veia. E agora, qual que é a próxima palavra? Não sei. Só um minuto, senhor. Aqui nós tem o burrinho. E o começou. Não, aí é o C. Cê não quer passar o apelido dos outros. O Churek? O Churek tá aqui. Começou. A Fiona. O Gade Bota tá lá? O Gade Bota tá lá. Faz a carinha. O Gordinho, eu já sei quem é o Gordinho. É o Dragão. O Dragão? Não, o Gordinho. É o Reizinho. É o Reizinho do cabelinho, assim, ó. E o Calil? Não, é o Calil que tem que ser o Reizinho com o Reizinho loiro. Não, mas o Reizinho é assim, ó. E o Reizinho? O Reizinho do Churek da cara quadrada. É, Pitiquinho com a cara quadrada. Ele entra no... E o Calil? ...baladão grande, pode pensar que é grande. É esse, né? O Calil é o Dragão. O Calil é o Dragão? Esse é o parceiro seu. Toca aí, parceiro. Agora taca fogo. Mete fogo. Taca fogo, você não pega. Eu não pego, taca fogo nele, né? Eu não pego, cara. Eu não pego esses caras, não, velho. Mãe, dona Amanda. Fiona, então? Chama. Ele tá testando minha paciência hoje. Hoje ele tá caçando. Tem que falar do Rubens. Ah, quem veio hoje, é Rubens? O Rubens. O Rubens. O Rubens. No vídeo de ontem, eu não lembro seu nome agora, eu sei. O Rubens. O Rubens veio hoje, né, gordinho? Trouxe pão. Trouxe pãozinho, ó. Obrigado, hein. Valeu. Obrigada, é Rubens. É isso aí. Pode vir mais ver, não precisa trazer nada na aula. Pode vir mais ver. O bicho falou que tá até sonhando o cadáver com o Kalil, gordinho. Ah, ele veio a primeira vez e ficou encantado. Ele falou que tem que voltar. Voltou. Tô de quadro. Ele falou que vai voltar mais agora pra dar uma ajuda pra nós. Vai. Vai. É que ele tá na missão. Ele atrapalha a gravação da gente. Não, ele tá na missão, tá trabalhando. Muito obrigado, senhor. Obrigada. Hoje, tô chateado pra você. Tô chateado, você tá me irritando hoje. É, você me chamou de lacraia. Não era? Mas eles chamam você Dona Benta, Fiona. Não, Fiona, não. Fiona foi o Gordinho que foi. Ah, foi sim. Ele acha que não acredita. É, tudo é eu agora. O Gordinho falou assim, ó. É o chueque e falta a Fiona. Aí falou, a Fiona tá ali. Eles não tem medo, né, Gordinho? O Gordinho falou. Rapaz, você tá no livro negro, seu bobão. Não, mas aqui, ó. Você, Gordinho, que falou. Agora, agora eu só vou falar o negócio. O Dedé ganha bolo de prestígio e ele vai ganhar o quê no aniversário dele? Bolo de banana. É, já falou. O meu é bolo de prestígio, o meu é bolo de banana. Não vai ganhar nem bolo. Não vai ganhar nem bolo. Então se liga na WK, Lil. A oficina raiz do Brasil. Então vamos embora pro Super Prime? Agora. E como faz pra chegar de líder com o Prime do Lacraia? É fácil. É se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar o like, conversar com nós. E não pode esquecer, hein. Igual a Amanda falou, né, Amanda? É. Qual que é a palavra do dia? Lacraia. Uuuuuh. A CIDADE NO BRASIL 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 ESPERO QUE CESES TENHAM GOSTADO DE MAIS DESSE VÍDEO A EQUIPE MAIS ALEGRE DO BRASIL ESTÁ AQUI ENTÃO SE VOCÊ CURTIU ESSE VÍDEO JA DEIXA UMA CURTIDA NÉ GORDINHO JÁ DEIXA UMA CURTIDA E COMPARTILHA TAMBÉ ATIVA O SININHO VAI NENHU PERDER NENHUMA NENHUMA NOTIFICAÇÃO NOS VÍDEO NOVO ESTÁ CHEGANDO ESTOU DEIXANDO EM CIMA DA CABEZA DO GORDINHO Sai o link, então clica aqui, ó, fica ligado no canal da WKali e vem com a gente que é só sucesso, né, Gordinho? Só sucesso, galera. E segue quem? Segue o líder.